Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Futebol com emoção e credibilidade na informação é aqui na Rádio W Esports. Ai, que azia! Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade e tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Olá, amigão de esporte. Olá, fã do futebol. Grande abraço pra você. Muito bom dia pra quem nos ouve pela Rádio W Esports. Pra quem nos assiste pelo Facebook. Boa tarde pra quem nos acompanha pelo YouTube. Boa noite pra quem nos acompanha pelo canal 9 da NET. O programa W Esports News é exibido no YouTube, no Facebook, na Rádio W Esports, na rádio.wsports.com.br. Lembre-se que entre Rádio W Esports tem um ponto, rádio.wsports.com.br, tá bom? E você também pode nos ouvir pela plataforma Rádios NET. Bom, estamos começando o programa e já vamos com o Boa Tarde do João Vitor Cristóvão. Bom dia, o Boa Tarde do Cristóvão. Daqui a pouco nós vamos ver quem é que ganhou a premiação da W Esports no Dia dos Namorados. Já tem o vídeo da menina que ganhou, tá muito legal. João Vitor, grande abraço a você. Tudo bem, João? Fala, Rocha. Um grande abraço a você que está nos acompanhando nesse dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados pra todos, em especial pra minha namorada também, né? E aí as notícias do esporte, né? Então vamos lá. Os clubes, né? As prefeituras estão liberando alguns clubes. Inclusive a ferroviária já foi liberada pela prefeitura de Araraquara pra poder voltar os treinos. Ainda não tem uma data marcada, mas a Ferrinha já mostrou um protocolo, uma segurança mesmo, né? Que será tomada nos treinos e a prefeitura viu tudo isso e liberou a ferroviária pra que ela possa já voltar aos treinos. Algumas semanas atrás o Red Bull Brasil tinha voltado, o Bragantino, o Red Bull, né? Tinha voltado aos treinamentos também e a federação logo cortou porque não tinha acontecido as reuniões. E agora a ferroviária volta aos treinamentos. Também outras notícias em questão da Inter de Limeira. A Inter já está renovando o contrato com a maior parte dos seus atletas. Deve perder apenas um atleta na volta da competição. E o Santo André, também a gente já deu aqui em entrevista o presidente do Santo André, falou com a gente que já tem apalavrado aí o retorno da maior parte do seu elenco. Pelo menos 19 jogadores devem renovar os seus contratos. O Santo André deve mandar os seus jogos nessa volta do Paulistão na cidade de Sorocaba. O clube já está buscando aí, né? Um centro de treinamento em Sorocaba e deve ficar essas duas últimas rodadas pelo menos lá na cidade de Sorocaba e mandar os seus jogos no SIC. Bom, já que em Ribeirão Preto o Botafogo continua os seus treinos à distância. E aí basta a gente saber se o prefeito Duarte Nogueira vai ou não liberar o Botafogo para os treinos. Já que no momento o João Dória, o governador, já cortou a cidade de Ribeirão Preto. Vai ter que ter os seus comércios fechados. E pelo lado de Palma Travasso, o comercial segue aí esperando um retorno da federação para dizer a volta do Campeonato Paulista, para que aí sim vá retomar os seus contatos com os 12 atletas que têm os seus contatos já encerrados e com a comissão técnica também, viu, Rocha? Bom, olha só. Já, já atenção, hein? Olha, torcedor do Botafogo, já, já. O presidente do Botafogo S.A., Gerson Ingrácia, vai falar sobre a reunião que teve da Federação Paulista na quarta-feira. Não vai falar sobre política, não vai falar sobre Botafogo S.A., nem Botafogo Futebol Clube, mas vai falar da volta do futebol. O Gerson participou da reunião da última quarta-feira com os presidentes, não é? E com o presidente da Federação Paulista de Futebol também. Ele vai dizer aqui o que é que ficou determinado, qual foi a ação que ficou determinada para efetivamente os clubes e, sobretudo, Ribeirão Preto. Vamos falar também da feijoada do comercial, não é? Se você ainda não comprou o seu ticket, compre o seu ticket para pegar a feijoada no próximo domingo. Bom, o Esporte TV vai relembrar o jogo do Botafogo de 2001. E nós vamos aqui mostrar para você parte deste jogo, jogo que, inclusive, eu narrei, estava no início da minha carreira e eu narrei essa partida. Então, o Esporte TV mostra um compacto no próximo domingo de Botafogo e Ponte Preta, jogo marcante, histórico de 2001, para mim, um dos jogos mais históricos da minha carreira. E a gente vai mostrar para você os gols daquela partida, os gols daquele jogo, já que o Esporte TV fará um compacto domingo, 11 horas da manhã. A gente vai estar mostrando para você os gols aqui, um jogo que houve muita violência, né? A imprensa foi bastante agredida naquele dia, foi bem complicado. Então, já já, o Gerson, tá? Já já, também, a ganhadora do prêmio da W Esportes, do Dia dos Namorados. Já já, também, os melhores momentos dessa partida e as notícias do Leão do Norte. A expectativa é que o Leão faça com a feijoada um valor superior à arrecadação. Aproveito para perguntar para o João, se você se lembra de qual foi a maior arrecadação líquida do comercial. Pode, foi contra o Marília, foi em torno ali de R$14.000,00. É, R$14.000,00 no último jogo. Essa foi a maior arrenda. Foi a maior arrenda num jogo, né? Líquida do comercial ali, que ficou para o clube, que foi também o maior público do comercial ali. Pouco mais de 2.500 pessoas, se eu não me engano, tiveram presentes naquela partida, que foi a última comercial, venceu por 3x0 aquele jogo. E aí, depois, os torcedores tentaram bater essa renda, né? Com aquele ingresso online, logo que a pandemia se instaurou. E o Campeonato Paulista Serie A 3 foi paralisado, né? Aquele movimento de vendas de ingresso online, com a suposta partida contra o Primavera, que aconteceria na outra semana, o comercial arrecadou naquele movimento R$17.000,00. Só naquele movimento. E aí, outras torcidas, como a Bafo Shop, torcedores que fizeram doações, chegou a próximo de R$22.000,00. Agora, com a feijoada, até na quarta-feira, né? Quando o pessoal da Mancha veio aqui, tinham sido vendidas 164 feijoadas, segundo o Tomires, né? Aí, a gente faz ver 50 e dá R$8.200,00. Acredito que devam ter aumentado mais essas vendas, né? Até pela divulgação. Então, se você quiser comprar, tem um link online que está lá no Facebook ou na notícia do site W Sports, né? Onde você pode comprar online. Lá mostra o seu comprovante de compra. E também, você pode comprar lá direto, lá com o comercial, lá na Boutique do Leão, junto com o Tomires, enfim, com o pessoal lá, para que você possa pegar o seu ticket. E no domingo, vai ser feita a retirada do produto. É uma feijoada que serve até três pessoas. Então, você vai lá, vai retirar a sua feijoada. E, como a Mancha falou, vai ter algumas exposições no estádio, como camisas antigas. Vão ter bandeirões, vão ter também alguns troféus do comercial, né? E também, você vai poder ver o novo gramado e a pintura do estádio Pão Atravaço. Está aí a feijoada, então é só para retirar mesmo e para você, ele, matar a saudade lá do estádio Pão Atravaço. Ok. Bom, nós já estamos aqui com o presidente do Botafogo S.A., com o Gersinho. Ele participou da reunião da Federação Paulista de Futebol na quarta-feira. e a gente já tem ele com a gente para saber como é que é esse pós-reunião. Gersinho, mais uma vez, muito obrigado por você nos atender. Bom dia, tudo bem, Gersinho? Bom dia, tudo bem, Rocha? Então, abraço para o pessoal aí, em especial a nossa coletividade. O Pururuca está com saudades de você, pô. Ele está com o pessoal contrato centroavante, mas fala com ele que vamos arrumar um fazedor de coisa. Ah, ele te pediu para contratar o centroavante, é isso? Ah, sempre, sempre. Mas está abusado esse Pururuca, eu vou te falar, viu? O que é que é? E, aliás, ele está falando aí, tem que ser um bom centroavante, está certo, Pururuca. Pururuca é um ser amado por todo mundo aí da imprensa. Pergunta para ele se algum dia contratem o centroavante, Rocha. Está olhando aqui, muito bom. Gersinho, e a reunião da última quarta-feira na Federação Paulista de Futebol, como é que foi? O que aconteceu nessa reunião? Por favor, Gersinho. Bom, ficou estabelecido, Rocha, que os clubes iniciariam a testagem dos atletas para a Covid, segunda e terça-feira e, na sequência, seriam iniciados os treinamentos individuais dos atletas, num período de dez dias, sem bola, sem nada, só do ponto de vista de preparação física. Com a ressalva de que precisaria da autorização do governo do Estado, e especificamente na cidade de São Paulo, os presidentes do Palmeiras, Corinthians e São Paulo, juntamente com o presidente da Federação, se encontrariam na quinta-feira com o prefeito de São Paulo, na tentativa de conseguir um protocolo para que, na cidade de São Paulo, a partir de segunda-feira isso ocorresse, ocorresse a partir de segunda-feira. Ontem, pelas informações que nós temos nessa reunião, o prefeito de São Paulo não deu essa autorização e vinculou ao parecer da vigilância sanitária, e também de um parecer do governador do Estado. Então, nós, no entendimento do Botafogo, continuamos na mesma. Nós, primeiro, precisamos ter a autorização do governo do Estado. Havendo essa autorização, nós temos que falar com a prefeitura local. Mas, em Ribeirão Pento, nós estamos na fase inicial, no vermelho, onde só é permitido serviços essenciais, ou seja, supermercado e farmácia. Então, não há o que a gente falar com a prefeitura de Ribeirão Pento nesse momento. Entendi. Então, na verdade, o protocolo da Federação Paulista de Futebol, que seria entregue aos prefeitos, o Botafogo nem entregou esse protocolo ainda ao Duarte Nogueira. É isso que eu entendi, Gersinho? A Federação encaminhou via e-mail a todas as prefeituras, mas nós estamos na fase vermelha aqui. Não há como fazer nada que não seja supermercado e farmácia. Se houvesse a autorização do governo do Estado, Ribeirão Pento, nós não poderíamos treinar aqui. Nós teríamos que buscar uma cidade que estivesse, pelo menos, na fase laranja. Bom, e você acha que isso pode acontecer? De repente, se essa fase vermelha de Ribeirão se estender por 10 dias, o Botafogo pode procurar outra cidade para realizar treinamentos, Gersinho? Claro. Então, a primeira coisa, Rocha, é a gente saber o posicionamento do governo do Estado. Se isso será possível. Nós sabemos que já de antemão, algumas prefeituras que estavam no laranja, que deram essa autorização aos clubes. É o caso de Bragança, é o caso de Novo Horizonte, é o caso de Ribeira, se não me engano, Araraquara. Tem algumas cidades que já conseguiram. Mas eu, particularmente, entendo que precisa do posicionamento do governo do Estado. Entendeu? Entendi, entendi. Então, primeiro, o governo do Estado tem que permitir, porque atividade física não é permitida nessa fase laranja. Se ele liberar esse protocolo, aí nós temos que procurar um local que se adeque a isso. Com certeza, Ribeirão Pento não, porque está no vermelho. Até o dia 28 vai estar no vermelho. O que foi acordado é que todos retornariam a partir de segunda-feira. Mas, não sendo possível, isso, na minha concepção, está adiado. É adiado esse posicionamento. Até, pelo menos, terça-feira nós temos que aguardar esse posicionamento. Tá. Então, está liberado, mas é necessário esperar ainda terça-feira. É, não. Terça-feira é um posicionamento do governo do Estado e da Prefeitura da cidade de São Paulo. Tá, perfeito. Tá muito complicado, tá? Assim, por exemplo, nós temos atletas que estão fazendo os treinamentos nos seus locais de moradia, né? Tá tendo todo o acompanhamento da nossa comissão técnica. Mas nós já estávamos pedindo para que eles estivessem em Ribeirão Pento, pelo menos para fazer os testes, né? E convite. Mas agora tem que... Vão ter que esperar. Então, tem gente que está do outro lado do Brasil. Não sei se, na hora que se consegue chegar, no outro dia está aqui, né? Então, é assim, é um período de muita indefinição. Muita indefinição para que isso possa começar a acontecer, entendeu? Nossa, Gerson. Então, a situação aí, ela é no caso do Botafogo. Imagine que dos outros clubes você tem toda razão. Ela me parece bastante complicada, né? Como você disse, o Botafogo tem jogador do outro lado do Brasil. Quer dizer, vai precisar primeiro conseguir voo. Não está fácil. São poucos voos no Brasil. Não é? Tem que chegar em Ribeirão Preto. Tem que... Meu Deus do céu. Então, a situação do... Se alguém que está com família, né? Se o jogador for casado, tiver família, como é que vai fazer? Vai deixar a família? Vai trazer? É uma complexidade muito grande. Bom, sobre os testes da Covid, a informação que a gente tem é que, a partir de terça-feira, os jogadores de São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, Guarani e Ponte começam a ser testados. Eu acho que no Botafogo não vai... Então, se não está certo, primeiro precisa dessa definição, eu acho. Para depois se fazer o processo de teste. Tá. Então, assim, só para reforçar, os meninos, os nossos jornalistas querem te fazer perguntas. Então, não houve nenhuma conversa com o Duarte Nogueira por parte do Botafogo, mas ele já recebeu do governo do Estado esse protocolo de volta aos treinamentos. Ele recebeu da Federação Paulista. Tá. Então, tá bom. Na Federação Paulista. Tá bom. Foi mandado para a Prefeitura Municipal de Ribeirão Coelho. E nós não procuramos o prefeito porque não há o que falar com ele. Entendi. Nesse sentido, entendeu? Entendi. Bom, pois bem. Então, tá. São perguntas extremamente importantes. E o Bragantino parou de treinar, né, Gersinho? Tomou uma branca, uma dura. O Bragantino parou de treinar, né? É, foi o que ficou acertado lá. Para que ele não continuasse até todo mundo voltar de volta. Tá bom. O nosso Morales tem uma pergunta para fazer aqui. O Luiz César Morales, para poder te perguntar. Ele já vai estar no vídeo, né? E a gente vai... Já vai ter o Luiz César Morales perguntando. Morales, um grande abraço a você. Bom dia, Morales. Bom dia, Rocha. Bom dia, amigos da WSports. Um forte abraço. Eu queria realmente já... Joãozinho, estamos junto a você, nosso telespectador de redes sociais. Eu queria perguntar para o Gersinho, assim, se há a possibilidade de ter alguma interversão, Gersinho, de ter no sentido de... Do campeonato realmente acabar, mas não cair em ninguém, ou ter algumas partidas a menos. Você acha que isso pode acontecer? Morales, bom dia. Um abraço a você. A ideia dos clubes e da federação é que se termine o campeonato. Essa é uma vontade de todos e todos os esforços são realizados nesse sentido. Nós não chegamos ainda a falar sobre o regulamento, como é que vai ficar itens do regulamento. Isso não foi tratado ainda em nenhum momento. Nós estamos primeiro tentando voltar aos treinamentos. Primeira coisa, treinamento físico, depois de uns 10 dias, tentar começar aí o treinamento de forma coletiva. E aí, dependendo da autorização das autoridades, se volta a questão do campeonato propriamente dito. Então, é muito em definição, né? Existe o desejo que se termine o campeonato. Agora, veja, no nosso caso aqui, está em vermelho até o dia 28, né? 28 de junho. E eu acho pouco provável que o governo do estado libere a atividade de futebol até lá. Gerson, eu sou o João Vitor aqui. Mais uma vez, um prazer estar falando com você. Eu queria saber se na decisão aí de você e na federação ficou decidido um tempo mínimo de treino, né? O Vega disse que pelo menos 45 dias. Foi decidido um tempo mínimo de treino aí para os clubes poderem voltar aptos no campeonato? João, bom dia, ótima pergunta. Na terça-feira, vão completar 90 dias que o jogo foi interrompido no campeonato paulista, no dia 16 de março. Então, a princípio, não se estabeleceu data ainda, mas é só o início do treinamento. Do primeiro físico e daí 10 dias começarmos as gratativas do ponto de vista coletivo, né? Coletivo, ou seja, grupos maiores de quatro atletas, por exemplo. Então, essa indefinição ainda é grande. Mas, com certeza, tudo não vai nem no tempo estabelecido pelos clubes, mas sim a dinâmica estabelecida pelo governo do Estado que vai ditar as normas para poder ter atividade física. Perfeito. Jartinho, eu queria falar com você sobre o dinheiro que a CBF está destinando aos clubes, não é? Que, na verdade, é um empréstimo, não é cota. Ao que entendi, não é cota dos clubes que ela está adiantando. É mesmo um empréstimo com juros zero. Se o Botafogo já foi atrás para saber como vai receber e que o Botafogo vai fazer com esse dinheiro? Vai pagar o que tem para trás ou deve investir esse dinheiro em contratação, Gersinho? Bom, o presidente da CBF me ligou, né, semana passada. O que acontece? A Globo, que paga as cotas dos clubes, ela fez retenções. Porque o campeonato, não está vendo o campeonato. Então, foi retenções significativas nos meses de abril, maio e agora em junho também. O que a CBF vai fazer é complementar essas cotas. E as cotas pelo valor total. E depois os clubes vão pagá-la sem juros a partir do mês de agosto. E o nosso, esse dinheiro, entra no fluxo de caixa aí que nós estamos mantendo tudo em dia. Bom, perfeito. Não sei se o Morales tem mais alguma pergunta para fazer. Pois não, Morales. O Morales também tem uma pergunta. Vai fazer bem pertinho aqui, João, a pergunta para o Gerson. Pois não, Morales, para eu liberar o nosso Gersinho. Em cima desse valor da CBF, eu acho, na minha opinião, Gerson, queria que você falasse sobre isso. Vai ter times de futebol que, às vezes, vai gastar um pouco mais, eu não sei, administrar esse dinheiro. E aí, quando cair o dinheiro mesmo, será que vai devolver para a CBF, hein? Não, a conta vai primeiro para a CBF. A CBF depois reemplaza os clubes. Você acha que a CBF não vai descontar? Não, aí sim, né? Aí sim. Tinha que dar esse dinheiro, né? Tem 700 milhões em caixa, podia dar esse dinheiro para os clubes aí, né? CBF não é banco, não precisa ficar com dinheiro, né, Gerson? Exatamente. Bom, Gerson, eu quero te agradecer. Existe alguma outra informação que você tenha e que eu não perguntei a você? Alguma outra informação que eu não tenha te perguntado, mas que seria importante para o torcedor do Botafogo? Não, é saber que nós estamos trabalhando, né? Temos uma reunião agora, a reunião do Conselho de Administração, no próximo quarta-feira, dia 17, para dar especificamente para a questão de motivos. Então, acho que isso vai ser importante para os estilos do clube. Uma última pergunta, Gerson, última mesmo. O Botafogo estudou a possibilidade de disputar mais uma competição no segundo semestre. Ou seria a Copa Paulista, que daria vaga para a Copa do Brasil, que o Botafogo tem perseguido muito, ou o Sub-23 brasileiro, com o objetivo de botar jogadores do Botafogo na vitrine. Claro que ainda a gente, para terminar o Campeonato Paulista, precisa terminar o Campeonato Brasileiro da Série B, mas o Reinaldo já assegurou que vai ter Copa Paulista. E que ela, inclusive, vai acontecer simultaneamente à Série A3 e Série A2. O Botafogo já chegou a uma definição de qual competição irá disputar? Ou a Copa Paulista, ou o Sub-23 do Campeonato Brasileiro? Ou isso ainda não foi decidido, Gerson? Não, tudo isso está em compasso de espera, Rocha, até, para a gente saber qual será o cronograma, né? Quando que nós vamos voltar, de que forma vamos voltar, né? Nós temos contratações a fazerem de atletas para a Série B, talvez para o final do Campeonato Paulista, Mas é difícil, como é que você vai contratar atletas sem saber qual é o prazo que vai começar a ligar o velocímetro aí para poder pagar? As competições estão todas, estão todas suspensas, né? Todas da categoria de base e tal, então a indefinição é grande. A gente precisa, primeiro, ter a ideia do cenário de quando essa pandemia vai deixar o futebol voltar, Para que depois a gente passe a ideia mesmo, ela de disputar uma dessas competições. Agora, vamos depender, primeiro, do calendário e, segundo, da questão financeira. Tá, e a sua preferência qual seria? Se dependesse de você o voto de qual disputar, qual você disputaria? São duas competições importantes, né? Mas eu acho que talvez a Copa Paulista. Mas isso é um assunto do Conselho de Administração. Eu não posso dar até minha opinião, mas eu não voto. Tá, tá bom. Zercinho, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua atenção, falando tudo o que aconteceu na reunião da Federação. A sua entrevista houve uma repercussão muito positiva, né? Assim, muita gente viu, mas uma grande audiência e foi bem boa. Foi bastante positiva, né, Gerson? Acho que houve uma repercussão bastante positiva da sua entrevista. E queria que você falasse aí, só para a gente encerrar a nossa conversa, mas achei bastante positivo, assim, tudo o que você esclareceu, né? Sim, eu recebi muitos, apesar da entrevista ter sido longa, né? Cerca de duas horas, né? Mas teve gente que assistiu inteirinha e veio dar os parabéns, tal. Desconheciam muitas coisas daquelas que nós informamos, né? De tudo histórico, de tudo aquilo que ocorreu, né? Então, foi uma oportunidade ímpar aí. Eu te agradeço por ela, para poder levar a verdade aos nossos torcedores. Gerson, excelente final de semana para você. Muito obrigado e, eu repito, um bom final de semana. Mais uma vez, grato pela atenção, Gersinho. Um abraço a todos e cuida do Pururuca aí, hein? Tá bom. Você sabe o que ele vai comer depois do programa, Gersinho? Nós temos aqui um parceiro que é o Umai Sushi Bar, né? E acabou de chegar uma barca enorme de comida japonesa. E essa barca está aqui do outro lado do estúdio. O Pururuca está do outro lado. Você imagina se ele está aguçado para essa barca, Gersinho? E ele não tem o que falar, né? Então, pode ir com medo, né? Abraço, bom final de semana, Gersinho. Igualmente. Igualmente, obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Bom, nós precisamos botar ele para falar. Ele vai falar que era a barca do Umai Sushi Bar, que é o melhor comida japonesa. Olha, que delícia que é o Umai Sushi Bar, né? Gente, uma entrevista bastante esclarecedora, só sobre Federação Paulista de Futebol. E caramba, meu. Queria falar um negócio aqui. Deixa eu falar. Em nome de gripe, tá com gripe. Que fase que está o Botafogo, hein, gente? Tem fase que está lindo para o Botafogo. Tudo dá certo. Mas o tal do primeiro semestre de 2020, olha... Putz, tá cagado, hein, gente? Pelo amor de Deus, velho. Ó, vamos falar de gripe new. Tá com gripe? Gripe new. Dor de cabeça, febre, congestão nasal, gripe new. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe new age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe new. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Bom, cara, eu falava aqui, deixa eu dar um bom dia para os meus amigos todos aqui, mas, gente, que fase que está o Botafogo, né, cara? Porra, meu, 2015 deu tudo certo, né? O ano retrasado também, tudo deu certo, né? O goleiro pegando pênalti, o Botafogo subindo, mas que, se não vejamos, começou o Campeonato Paulista, uma campanha de chorar. Botafogo, péssima campanha. Aí o Botafogo quase caindo. Aí o futebol vai voltar, vamos voltar a treino. Ribeirão Preto entra na fase vermelha. Apenas três regiões do estado de São Paulo entraram no estágio vermelho. Ribeirão, a região de Barretos e Presidente Prudente. A única região que entrou na fase vermelha com o time na Série A1 é o Botafogo. Putz, esse campeonato podia não terminar mesmo, né, gente? Porque, assim, pelo amor de Deus, meu, que ano ruim para o Botafogo, gente do céu. Pelo amor de Deus. Olha, nós temos uma pessoa que ganhou, para você entender, nós demos aqui uma barca de sushi, não é? No dia dos namorados, nós vamos mostrar agora quem ganhou. Um barco, uma barca de sushi da UMAI, sushi bar, e de doces da Dri. Tá aí, pega aqui para mim, ô Morales. A gente, a UMAI vai entregar para ela, claro, né, porque o dia dos namorados é hoje à noite, mas os doces... Deixa eu pegar aqui, olha aqui. Eu vou até abrir aqui, meu, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir, porque com a... Fica longe do burro. Com a gelada, tem que deixar longe do burro. Fica longe dele, né, João? Mas olha só que gracinha, né? Essa é uma barca de doces, imitando uma barca de sushi. Então, aqui tem creme de brigadeiro em cima, não é? Tem... Tá bom o cheiro aí? Cheiro de doce, né? Então, aqui tem brigadeiros, tem beijinhos, tem coração maciço de chocolate. Olha aqui. Olha aí, cheiro cheiroso. Ô, João, dá um close aqui nisso aqui, vai. Doces da Dri, não é? Você vai lá no Instagram. Então, a gente vai mostrar a menina que ganhou. Ganhou a barca do Mais Sushi Bar, a barca de R$128,00, né? E olha só isso aqui, né? E mais essa barquinha aqui, com doces, artesanais e tal. Vale muito a pena, olha só que delícia, né? Bem legal isso, né? Então, tá bom. Agora nós vamos ver... Obrigado, Joãozinho. Boa tarde, acaba sendo. Agora nós vamos ver quem é que ganhou a promoção. Peraí, ô, torcedor do Bota, que nós vamos mostrar pra você o jogo do Botafogo e da Ponte Preta, que vai ser retransmitido pelo Esporte TV. Então, vamos dar uma olhada, mas antes a menina que ganhou. Olha que mensagem legal que ela deixou pra gente aí. Ela foi sorteada. Porque aqui a gente faz sorteio e entrega. Agora, você joga futebol? Joga, né? Joga com os amigos? Joga, né? Vem aí a próxima promoção. Ó, nós já demos aqui no Dia das Mães uma camisa do Corinthians. No Dia dos Namorados, duas barcas, uma salgada e uma doce. O Mais Sushi Bar e Doces da Dri. E agora vem uma... Você joga bola com os amigos ou não? Cara, vem aí uma promoção. Todo mês tem uma promoção aqui, né? Todo mês tem. Vem aí uma promoção que quem joga bola com os amigos vai ficar louco. Vamos ver quem ganhou a promoção do Dia dos Namorados. Olha só, tá na tela. A minha declaração de amor foi pro meu namorado Renan, que eu amo muito. E esse ano o nosso Dia dos Namorados vai ser ainda mais especial. Pois vai contar com os prêmios do programa W Esportes do Rochinha. Muito obrigada a toda a equipe. Um beijo. A frase escolhida foi, João Vitor traz a frase. Por favor, entone a voz com romantismo. Como se você estivesse falando pra sua namorada. Ele foi até pro funileiro, foi. Passar uma tinta na lata, né? Declaração do amor da Natália Cavaçani, né? Para o meu amor, Renan. Já que os bons momentos da vida sempre passam rápido, faço o possível para que sejam inesquecíveis, que sejam acompanhados de muito sorriso e muita felicidade ao seu lado. Vivendo o nosso amor todos os dias da minha vida. Eu te amo. Não é que nem o Morales. O Morales tem uma tese de que casamento é bom, mas morrer queimado é melhor. Essa é a tese de Luiz César Morales. Ele não é nada romântico. Vai demificar a chuva. Tá bom. Você fica falando aqui. Casar é bom, morrer queimado aos poucos é melhor. Olha lá o cara dele. Olha lá o cara dele. Bom dia, galera. Elias Isaac Neto, bom dia. Valeu, Zé. Grande abraço. Valeu, Netinho. Tamo junto. Paulo Geriquara, bom dia. Pedro Gomes dos Reis. Vocês sabem quando volta o futebol. Entrevistamos aqui o Gerson agora, que participou da reunião da FPF, né? E nós vamos arredondar a entrevista do Gerson aqui. O nosso querido Cicilino, Titilino. Bom dia, Rocha. O atacante Dodô já está completamente recuperado. Se estiver, ele poderá jogar pelo Botafogo nessas duas partidas. Se ele puder, será um grande reforço. Quem sabe ele e o Wesley, do Sub-20, a qualidade do time poderá subir muito. Vocês concordam? Vamos falar aqui. O Marcos Anacone. Bom dia, Rochinha, amigos da W Sports. Valeu, Marcelo. Marcelinho, grande abraço. Milton de Paula, bom dia. Milton, grande abraço. O Lemão está com a gente também. O Marco Aurélio, bom dia. Abraços para vocês. Simvaldo Soares. Valeu, Simvaldo. Bom dia, sempre na audiência. Obrigado, meu irmão. José Roberto Romero. Grande Zé. Grande abraço para você, querido. O Zé é um amigo de longa, amigo de missa, amigo de frequentar a igreja. O Zé Balheiro. Rocha, Campinas e Sorocaba podem entrar na bandeira vermelha a partir de segunda-feira. Não é? Olha, gente, a gente está com uma entrevista agendada muito interessante para o Botafogo, tá? Era para ser hoje, não pode ser. Também não vou falar, porque senão é um armo concorrente, né? A gente anunciou o Gersinho um dia antes aqui. Os caras queriam falar com o Gersinho antes da gente. Pô, não dá, né? Então, a gente não vai anunciar mais um dia antes, não. O Zé Balheiro falando aqui, né? De Sorocaba. E o Magno Pietro está com a gente também. Meu irmão, você tem um nome bonito pra caramba, né? Magno Pietro. Se eu tivesse mais uma filha, se chamaria Pietra, né? Eu tenho dois meninos e uma menina. Dois meninos? Não, eu dois homens já, né? E eu fui pai com 20 anos de idade. Já tenho um filho de 28, Felipe, que é gerente da MRV. O Bruno, que tem 19 anos. O Felipe se formou em Direito, hoje está como um dos gerentes da MRV. O Bruno está no terceiro ano de nutrição, vai fazer nutrição esportiva. A Vitória só tem 14 anos, ainda não está pensando em nada, só gosta de comer chocolate. Bom, senhores, primeiro, vamos falar do Dodô aqui. Caramba, seria um reforço maravilhoso, hein, João Vitor? É, o Botafogo está precisando de reforço, né? Acho que quem vier vai ser maravilhoso. O Dodô é um bom jogador, o torcedor sente saudades, mas pelas informações que a gente tem, ele já está com o contrato acertado com outro clube, né, João? O Joãozinho tinha passado, acho que o Dodô já... Ah, o que já estava na base. Está achando que era o Dodô atacante que jogou no Botafogo passado, entendi. Bom, então é um ótimo reforço, né? Estava lesionado, o Botafogo está precisando de jogadores para qualquer setor do campo, ainda mais que o Didi também foi embora de um zagueiro também. Mas quem chegar para o Botafogo, Rocha, vai ser um grande... Ah, esse Dodô passou, entendi, eu estou confundindo os Dodôs. É um ótimo reforço, o torcedor do Botafogo está sentindo falta dele, sim, jogou na base do Botafogo, né? Então, é um jogador aí que, se dando o hábito para jogar, acredito que não vai começar a titular na volta da pandemia, mas vai ser um bom reforço para o Botafogo, sim. Bom, o César Moraes adora os moleques da categoria de base, né? O César, ele faz uma defesa enfática da base, né? Ô, Luiz César, é um reforço legal, hein, cara? Muito bom. Eu queria que você falasse do Wesley também. Então, eu ia falar do Wesley também. Rocha, nós temos que tomar cuidado também, que são dois arranques, dois jogos decisivos de Copa do Mundo para o Botafogo. O Dodô está voltando de contusão, já está apto, já está fazendo coletivo, o Pérez falou para mim, coletivo sim, não coletivo do Botafogo. Ele está fazendo os treinos que tem que fazer, aqueles treinos específicos, como se fosse um coletivo, legal, mas não é um jogo, não é um treino. Então, eu acho que o Botafogo, eu não sei como que está o Wesley, né? Que também tinha vindo uma contusão da Taça São Paulo, Sarô, estava treinando já, entrando nos treinos como profissionais, Rocha. Só que tem dois detalhes, dois caminhos que nós temos que salientar. Como que o Botafogo vai voltar? Como que o Botafogo vai voltar o elenco, os jogadores e principalmente o Dodô, de uma contusão, de uma lesão do cruzado, que não é fácil. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. É um reforço excelente, eu gosto muito do Wesley, o que jogou na Taça São Paulo, o que vinha jogando, era para dar sequência, teve a contusão, né? Mas depois voltou a treinar. Agora, como que os jogadores estão em casa? Eu sei que o Dodô está lá com o Pérez, o Pérez está em cima dele. E o Wesley, como que está? Então, assim, Rocha, tem que tomar muito cuidado, porque são dois jogos decisivos, não pode errar o Botafogo, vai ter que ser jogo de Copa do Mundo, e pelo que os outros campeonatos voltaram, vai voltar aqui em cima da hora também. Você acha que vai esperar 40 dias de treinamento? Para, vai ser 10, 15 dias e vai ter o jogo. E aí, quem vai estar melhor preparado? Tem isso também, né? Deixa eu abraçar aqui, o Júlio César está com a gente também, Júlio César Cruz. Eu estava falando da fase do Botafogo, né, gente? Tipo, olha, caramba, meu, campeonato ruim, time fraco, está caindo, aí quando vai todo mundo voltar, porque essa agonia do torcedor do Botafogo precisa acabar, né? Precisa se livrar do rebaixamento e tal. E aí, putz, na hora que vai voltar os treinamentos, o Ribeirão Preto entra na fase vermelha. Meu, e é uma fase vermelha até o dia 28 de junho, acabou o mês. Por o futebol de Ribeirão, acabou o mês. Qual era a expectativa? Qual que é a expectativa dos clubes de São Paulo? São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Não estamos nem falando do Santos, porque ontem os presidentes de Palmeiras, Corinthians e São Paulo estiveram com o Bruno Copas, né? E com o secretário de saúde da capital. O São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras já vão começar a treinar segunda-feira. Os jogadores já começam a ser testados do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras já na segunda e na terça-feira. E o acordo de Cavaleiros, que todo mundo tinha que começar junto? Quer dizer, o Botafogo não vai começar junto. Aí o Gerson explicou que esse acordo de Cavaleiros não tem mais. Está liberado, quem foi, foi. Quem não foi, vai, né? Como diz a música. Então, que fase, cara? Botafogo, campeonato ruim. Na hora que volta o futebol, a cidade entra na fase vermelha. Tanto que o Gerson não vai nem conversar com o prefeito, Duarte Nogueira. Nem adianta conversar. Que fase, hein? Pelo amor de Deus. Tudo deu certo em 2015. O ano que subiu para a Série B também, tudo deu certo. O ano passado deu certo, porque o Botafogo ganhou do Santos e se livrou matematicamente do rebaixamento. Depois não caiu na Série B. Ô, Morales. Faz, hein? Faz do Botafogo e vou dizer de outros times também, né, Rote? Por isso que eu defendi aqui, alguns semanas e meses atrás, né, e hoje está pior, né, de acabar com o campeonato. Eu até brinquei, brinquei não, até falei, escrevi no Facebook, tem que voltar logo o futebol. Eu também acho que tem que voltar o futebol dentro das medidas protetivas, dentro das medidas de segurança. Desde que o time tenha condições de fazer seus testes, deixar jogadores confinados, fazer um jogo como se fosse no deserto. É difícil? É difícil, óbvio. Mas fazer numa cidade que não tenha nenhum, que está realmente em baixa, a pandemia, tem condições de fazer isso? Tem, desde que a federação também ajude os times, né? Só que tem esse detalhe também, né, Rocha? Onde vai fazer o treino? Onde vai jogar? Então, mas aí eu vou ver uma notícia alternativa, que eu queria debater com vocês dois. O Botafogo pode sair para treinar em cidades que não estão na fase vermelha. Legal, ele vai ficar confinado, ele vai ficar num hotel fazenda, ele vai ficar no resort, não tem problema nenhum, Rocha. Ele vai, todo mundo ali, não tem como pegar o vírus, lógico, tem que fazer o teste antes de ir para lá. Ah, tem dois jogadores com testes, eles não vão para lá, eles vão ficar confinados. Confinados. Aí acabou aquela fase, né, que não vai ser mais, ele diz que a sintomática não passa, uma confusão danada. Enfim, ele fica na quarentena, aí ele vai voltar a treinar. Vai poder usar ele nos jogos? Talvez não, porque ele não vai estar treinando, vai estar treinando separado. É complicado? É complicado. Mas dá para voltar, Rocha. Na minha opinião, confinados jogadores, dá para voltar. Bom, eu também acho. Eu sinceramente acho que essa alternativa para o Botafogo é melhor, sair de Ribeirão Preto. É a única, né? É a única. É a única saída. O Botafogo... Quanto jogadores do elenco moram em Ribeirão Preto? Não, não estou dizendo aqueles que vieram para cá jogar. Vamos falar Dodô? Hã? O que mais? Luqueta? É, os da base. Hã? Basicamente. O... 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 O Kiko? Só. Hã? O que mais? Agora o resto, a maioria, tudo, Claudinei, o treinador nem está aqui. O auxiliar do Claudinei não está aqui. Então tem como confinar em outra cidade, eu jogo. Olha lá, Santo André se prepara para o Paulistão a jato. O João, legal aquela... Essa... Botafogo pode iniciar treinamentos em outra cidade. Ali no nosso glorioso GC, Joãozinho, nosso Pururuca tão querido e tão amado. Santo André se prepara para o Paulistão a jato. Já tem acordo para recuperar o elenco e vai fugir para o interior. Provavelmente vai para Sorocaba. A Sorocaba pode entrar na fase vermelha que o Titi Lino disse aqui? É, então, porque o Santo André, assim, não é certeza, mas é especulação que o Santo André pode ir para lá porque precisa de um estádio. Sorocaba tem um estádio, o SIC, o São Bento manda seus jogos lá, mas está na Série 2 do Campeonato Paulista. Tem um grande sete de treinamento que o Atlético de Sorocaba usava, né? Então, está lá para a utilização. É, a equipe da Copa do Mundo ficou lá, é... Lá da África, esqueci o seu nome do país. Ficou nesse sete de treinamento aí. Então, perfeito. Tem um puto sete de treinamento. Esse é um sete maravilhoso. Então, assim, o Santo André provavelmente pode fugir para Sorocaba. O Botafogo tem tanto hotel Fazenda, como o Luiz falou. Pode citar um lá em Águas Lindóia, um em Atibaia. Enfim, tem vários hotéis que têm preparos e estrutura para receber um elenco profissional de futebol. Então, é a única saída do Botafogo. Se Ribeirão Preto não tem capacidade hoje de abrir o comércio, se Ribeirão Preto não consegue liberar treinos e Araraquara, por exemplo, consegue, o Botafogo já começa atrás de um concorrente aí que é a felviária em questão de treinos. Então, a única saída do Botafogo é sair da cidade. João, eu vou pedir um negócio. O Joãozinho é o melhor produtor de esportes que tem. Cara, pode, com todo respeito aos demais, o Joãozinho, cara, você pede para ele e está na hora. Para você ter uma ideia, eu vou pedir um negócio para ele. Quanto tempo de programa tem, Joãozinho? Nove. Nove? Consegue levantar o mapa aí, o mapa atual das fases do interior de São Paulo? Se não conseguir, tudo bem, João. Não é uma coisa fácil, eu estou pedindo. Moleque é fera. Ponto. Moleque é fera. Bom, o Botafogo pode treinar fora de Ribeirão. Você concorda? Deixa eu pegar, eu vou falar aqui, o João já está procurando o mapa ali, não tem outra opção. O Botafogo vai agora. O que eu acho é que o Botafogo não pode, Morales, esperar, e João, não pode esperar todo mundo começar a treinar para depois o Botafogo treinar. O Botafogo não pode se apegar ao fato de que Ribeirão Preto está na fase vermelha. Eu tenho perguntas aqui, o Márcio Roberto Lucas, Wesley é um jogador para dar alegrias à nossa torcida. Precisamos recuperá-lo direito para a Série B e não arriscar nesses últimos jogos. É o Márcio Ribeiro Lucas que está falando. O Antônio Felipini, meu querido amigo, está com a gente, não é? Grande abraço para o Felipini. Abraços a você, Rochinha, toda a equipe, nota 10. Querido amigo Felipini, o Robson Paulinho está com a gente também. Quem mais? Tiago Moura está com a gente também. Então, para onde o Botafogo está aí? Estou falando. É o melhor produtor de programas de esportes ou não? Fala aí. Já está na tela. Desculpa aí, meu. Está na tela. Lá, fonte, governo de São Paulo. Olha quantas cidades tem na fase laranja. Ribeirão Preto está lascado. Aquela extensão de Ribeirão Preto ali é Barretos, tá? Tem Barretos ali no meio. Mas olha aí, por exemplo, Franca não está, é do lado. Onde que essa tem uma aqui? São João da Boa Vista, não está? Terra de Luiz Roberto de Núcio. Só Presidente Prudente, Ribeirão e Barretos. Pode escolher. E talvez Eleoi, né? Talvez Sorocaba ir. Sorocaba pode entrar em Campinas, não é verdade? É, Ribeirão Preto entrou basicamente pelo número de leitos, que hoje a gente está com 85% de leitos já ocupados e também por mortes, né? O número de mortes aumentou muito. Então, basicamente, por esses dois motivos, a Ribeirão Preto entrou na área vermelha e vai até o dia 28. São 15 dias aí para poder dar um parâmetro, uma base, se vai voltar para Laranja ou não. Então, tá aí. Aí vai restar, a população vai dar essa resposta para nós, né? Volta Fogo pode escolher outra cidade para treinar. Abre o mapa aí, Joãozinho. Bota o mapa na tela por inteiro. Tem várias opções, cara. Tem várias. Ó, Franca não entrou, né? Não entrou São João da Boa Vista. Não entrou Piracicaba. Campinas vai entrar, né? Bom, são opções, são opções bem interessantes, né? São José do Rio Preto. Vai para um hotel lá, tem hotel dos outros lados, aqui. São José do Rio Preto não é tão perto de Barretos, né? Vamos lembrar. Está na região, mas não é tão perto. É, mas é 30 quilômetros, acho que é a Rocha. Não, é mais. Mais um pouquinho? Tem um hotel top lá em Borborema. Tudo bem que é região de Ribeirão Preto, já? Não, Borborema é mais Araraquara, né? Então. Então, você viu? Araraquara está liberado. Eu estou tentando lembrar uns hotéis. Araraquara está liberado, por exemplo. O prefeito de Araraquara já liberou a Fioreira para os treinos. Irá se preparar. Vai lá para o hotel lá, Oscarinho, Oscar do hotel, do puta do centro de treinamento que ele tem lá. O Atibaia fica lá. O que eu acho é que a gente não deve esperar os outros times voltarem. Eu acho que tem que ter bom senso. O Corinthians, os times grandes vão voltar semana que vem. O Ferroviária está voltando semana que vem. O Santander vai escolher outra cidade. Então, o Voltafogo tem que escolher outra cidade. O Voltafogo tem que escolher outra cidade. Deixa eu falar aqui, atenção. Deixa eu falar para você aqui de Agrimac Tecnologia Nova Tech Pirelli. Agrimac, terraplanagem Agrimac, 250 milhões de grãos sendo colhidos, não é? Outra coisa, né, gente? Como é que um país pode passar fome com 250 milhões de grãos sendo colhidos nessa safra? Oh, meu Deus! Vamos exportar tudo para a China e vamos deixar o povo do Brasil morrer, não é? E a Agrimac transforma carcaças em pneus novos. Dá só uma olhada. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac e pneus. Rádio W Sports. O tempo todo, a toda hora, em todo lugar, ao seu lado, junto com você. Rádio W Sports. Bom, o programa pode ser ouvido pela Rádio W Sports. Se você tem aí o aplicativo Rádios Net, estamos lá já. Se você tem o aplicativo cxradio.com.br, estamos lá. E também no rádio, muita gente, não estou encontrando. É rádio.wsports.com.br. Olha o CEO da Inter de Limeira falando da volta da Inter aos treinos e se vai manter o time todo. Dá só uma olhada aí, o CEO da Inter de Limeira falando. O motivo de eu estar aqui é para dar uma atualização para vocês sobre os contratos, sobre o retorno aos treinos e sobre os exames que nós fizemos. Para começar, eu queria falar sobre os 26 inscritos que nós tínhamos no Paulistão e confirmar que serão 25 agora, por enquanto, porque o Tomás, de fato, fez o pré-contrato com o Operário. O Operário chamou, então foi liberado, sem dúvida nenhuma. Dos outros 25, nós tínhamos quatro já com um contrato mais longo, Pim, Balardinho, Charles e Marquinhos. Nesse meio tempo, fizemos renovação dos dois goleiros, Alain e Vinícius, até dezembro. Uma boa notícia também é a Jean Pablo Oliveira e Inata, que renovaram até novembro com o Mosco. Então, pelo menos até o fim do meu contrato aqui, eles estarão juntos. São, sim, um pilar da Inter de Limeira e merecem essa renovação. Tem mais os quatro empréstimos que já estão acordados, que são os empréstimos de Palmeiras, Santos, Palmeiras, Santos, Corinthians, que é Lucas Braga, e Atlético Paranaense, exato, Lucas Braga, Gilvain, João Vítor e Matheus Neres. Os quatro já estão confirmados, só estamos aguardando os contratos agora, mas eles já se apresentam na segunda-feira. E os outros 12 têm contrato até o final do Paulistão, também já têm um acordo, já assinaram o contrato para disputar o final do Paulistão. É bom deixar bem claro que isso não quer dizer que, se caso venham propostas, eles vão continuar ou vão sair. Não quer dizer nada. Só que eles, de fato, concordaram com os nossos acordos, valorizaram bastante a transparência da Inter nessa negociação, porque nós não revisemos nenhum contrato, não abaixamos nenhum valor. Os contratos deles foram respeitados até o final do dia, até o final do prazo. E, por isso, eles conseguiram até entrar num novo acordo conosco para a disputa desse finalzinho de Paulistão. Então, em relação a jogadores, é isso. Temos os 25 que continuam inscritos. Não sabemos se vai vir mais um ou não, se essa 26ª vaga será preenchida. Isso é discutir com a comissão. Em questão do Elano, ele continua com o contrato até o final do Paulistão. Acordo também muito tranquilo de ser feito com ele para a disputa do resto do campeonato. Então, até o Paulistão também não há nenhuma mudança. Senhores, é o seguinte, né? Quanto tempo tem, Joãozinho? Um minuto. Para dizer o seguinte, podemos discutir isso na segunda-feira, mas as coisas estão andando para todo mundo, hein? Andando para a Inter de Limeira, andando para a Santo André. Podemos discutir aqui na segunda-feira se o Botafogo está meio paradão. 15 segundos para você. É, essa questão aí é que a maioria dos jogadores da Inter tinham seus contratos se encerrando, e o Santo André também, né? O Botafogo tem contrato com todos os jogadores do elenco até o final do ano. Então, é mais tranquilo, na minha opinião. E aí, Luiz César? Está meio parado o Bota? Meu, o Bota está na mesma situação. Ele tem contratos até o final do ano, né? É, outra coisa. Às vezes dá essas notícias aí para pressionar, né? Para levantar argumentações que o campeonato vai acabar, que vai cair. Mas, igual o Jardim falou, tem que esperar. Agora, internamente, os caras do elenco têm que estar treinando. Tem que estar treinando. Eu sei que é difícil, mas tem que estar treinando, Rocha. Tá bom, estamos chegando ao final do programa, que tem a produção do nosso João Vitor Menezes. carinhosamente conhecido por nós como Pururuca. Foi uma semana bastante intensa essa aí, né? De grande audiência aqui para a WSports. Tudo começou com a entrevista do Gerson, etc. Enfim, e o fato é que a gente cada vez está mais ansioso pelo futebol e a gente está vendo que o futebol está cada vez mais distante. Mais informações no site wsports.com.br e na tarde de hoje. Até segunda. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. No final de semana, abençoado.